É um bolo, a gente tá aqui olhando ali, o que é aquilo ali, Walter? Acho que é um bolo. Bolo de leite ninho, daqui a pouco eu vou falar com ele lá, ver se ele tá com a língua afiada. Tu for por ali ver se tu acha a minha faca? Acho sim, eu vou procurar a sua faca. Deixa eu dizer aqui, deixa eu mandar um beijo rapidinho aqui, rapidamente, eu preciso mandar um beijo especial, porque o pessoal que eu tenho que mandar um beijo já tá vendo o programa a partir de agora. Eu quero mandar um beijo, um peixinho, um coração explode pro Márcio, irmão do Tiago, que tá aqui na 3. Márcio! Tô sabendo que tu tá aí em Paricatuba, tá curtindo o horror, é lá que ele tá, né, Tiago? Tá aí, se divertindo com a tua mãe, com a dona Anelinha. Dona Anelinha, curte a vida, aproveita a vida, porque a vida é curta. Vamos lá, tá todo mundo da família, dá um beijão na tua mãe, um beijão pra você. E hoje a gente tá fazendo esse programa especial pra você, tá? Pra você, pra mãe, pra todo mundo, viu? Pra você que tá aí do outro lado também, fica atento, fica ligado. Pois é, lembra que lá em Paricatuba, tem as ruínas de Paricatuba, que no passado foram lá, foi um presídio, já chegou também a ser um hospital, um leprosário. Então, assim, são ruínas históricas de quem vive aqui em Manaus, de quem é turista, podem visitar as ruínas do Paricatuba, não só as ruínas, também a praia, é muito aconchegante aquele local lá. Muito show de bola. Um grande beijo pra todo mundo da Zona Leste, que tava acompanhando o programa da comunidade. Mas foi uma extensão do programa da comunidade, né? Foi uma extensão, porque a gente conseguiu brincar com as pessoas, falar também de algumas coisas legais ali em cima do palco. E olha, Marta, vou te falar um negócio. É a minha segunda participação na Agora é Festa, e você que foi na Agora é Festa, você que participou com a gente, dessa grande oportunidade, né, que é o presente que o Agora oferece pra você, de todas as comunidades, de todos os bairros que pôde ir até lá na Avenida Itaúba, não só os moradores da Zona Leste, da Zona Norte, Sul, vi muitos amigos da Zona Sul que foram lá na Itaúba. É por isso que a gente fica feliz, satisfeito, saber que o nosso programa é o sucesso que é, porque chega com todo carinho, com toda dedicação, aí, em sua casa, todos os dias. É por isso que a gente fica muito feliz e muito grato mesmo, Márcia. Muito show! Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 2 minutinhos. Como é, diretor, a gente vai ali falar do Agora premiado ou vai logo pro que a gente preparou? Olha só, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, a gente tem muita notícia hoje pra você que tá aí, muitas informações e, principalmente, os destaques. Que fim de semana triste, hein, Walter? Pois é, apesar de comemorar o dia dos laborados, a gente também traz informações sérias, né, o resumão aí dos últimos dias aí que vai ser destaques agora aqui no programa. Em vez de ser um fim de semana cheio de amor, cheio de alegria, não. A gente traz aí a situação, os detalhes, as informações da criança de um ano que foi mordida pelo padrasto e a mãe acompanhava toda a situação e, infelizmente, não protegeu aquela criança, não defendeu a criança. A criança está no Joãozinho e quem chamou o Conselho Tutelar pra poder denunciar aquela situação foram os pediatras, os médicos que atendiam a criança e que, infelizmente, aí está toda machucada, amordidas. É destaque hoje no programa da comunidade. E o que chama atenção é que em pleno dia dos namorados, 12 de junho, esse casal, eles eram namorados. O rapaz de 17 anos é um adolescente, ele já está apreendido e a mãe de 22 anos também que foi omissa com esse crime bárbaro. Fiquei chocado quando eu vi as informações sobre esse episódio. Machucar uma criança que não consegue falar, que não consegue, sabe, expor o que está sentindo ali, pedir socorro. Meu Deus do céu! A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco. Também a gente destaca que hoje completa uma semana dos eletricutados da comunidade da Sharp. Você lembra daquele fio de alta tensão que caiu no momento em que as pessoas estavam ali festejando, fazendo, brincando, fazendo um bingo? Então ali um casal morreu e tiveram 12 pessoas feridas. Inclusive uma criança também estava internada, queimadas e tudo mais. A gente traz os detalhes de uma semana após esse acidente que aconteceu na comunidade da Sharp. E infelizmente as notícias ruins com relação às crianças não acabam por aí. O corpo de uma criança desaparecida na última sexta-feira de 7 anos é encontrado hoje enterrado em um quintal à frente da casa dela. Infelizmente, mais uma notícia triste envolvendo crianças. Fim de semana complicado, fim de semana problemático. Mas infelizmente é mais um destaque que a gente traz aqui no programa da comunidade para você que acompanha o programa. A gente sai daqui de Manaus e também vai trazer informações lá da ilha Tupi-na-Barana com o nosso repórter Tadeu de Souza, que vai trazer uma notícia sobre uma invasão que está sendo considerada a maior invasão de terra lá em Parintins. Daqui a pouco, Tadeu de Souza, aqui no programa da comunidade. E hoje também tem pódio com a rodada de esportes do fim de semana. Você que acompanhou aí tudo que foi esporte no fim de semana, fica ligado que a gente vai trazer também pódio com os jogos do Princesa do Solimões. Vai trazer informações para você que está acompanhando aí. Um fim de semana bem movimentado no esporte. E o Emir Fadu e o William comentando, comentarista de futebol, também já está aqui nos estúdios dando o ar da graça para trazer todas as informações para você que está acompanhando o programa agora. Pois é, a gente destaca também a nossa festa, a festa do agora. Agora é festa que levou mais de... que leva, né? 50 mil pessoas lá na Avenida Itaú. Você está vendo aí imagens aí do Tio Guerra, né? Todos os grupos aí se apresentando. Esse aí é o forró bombado que fez uma grande festa para os meus amigos, para o meu povão aí da Zona Leste e Zona Norte de Manaus, que foram à Avenida Itaúba neste sábado comemorar junto com o programa Agora, o sucesso que se faz aí durante todo esse tempo. Essa é a segunda edição do Agora é Festa deste ano. A gente vai trazer as imagens, os detalhes aí, ó, dessa linda festa que foi feita aí na Avenida Itaúba, Marcial Esmar. É muito mais comunidade, é muito mais notícia, é muito mais informação. É a sua participação aqui no programa da Comunidade, no Agora desta segunda-feira, 13 de junho, Dia de Santo Antônio, que já está no ar. Dia de Santo Antônio, o santo casamento. Vou contar aqui, hein? Vai o quê? Vou contar aqui. Você fez promessa, Santo Antônio casou? Claro! Meu Deus! Deixei o Santo Antônio de cabeça para baixo no congelador lá de casa. Não faça isso, pelo amor de Deus. Desculpa, meu Santo Antônio, mas infelizmente é verdade. A minha amiga Aline Farias foi lá na Itália, trouxe a água benta de Santo Antônio, aspergido, Robson. Também, se não desse certo, né? Foi lá em Roma? Foi lá em Roma? Foi pra lá, pra Roma. Foi trazer a água benta do Papa. Foi pra lá, pra trazer a água benta lá do Papa. Foi isso mesmo. O negócio é forte, foi forte. Aí eu tava namorando ainda com o Robson Teixeira. Olha a musiquinha. É, isso aí. E aí Robson Teixeira virou de lado, quando ele olhou, tava todo molhado, eu tava jogando um monte de água nele, tinha uma brocha de pintar a parede, entendeu? Eu joguei e tal, e ele, o que é isso? Que monte de água, das água benta do Santo Antônio. Eu não sou vampiro, não, ele falou. Não, é água benta do Santo Antônio pra ver se tu se banca e casa comigo. Menina que deu certo, casou. Deu, dá certo. Também, se não desse certo aí... Não sei mais o que que podia dar, não. Olha lá, pessoal, nesse clima gostoso de 13 de junho, dia do Santo Casamenteiro, aí da água benta que veio lá da Itália pra abençoar aqui a vida da nossa crevista Márcia Lasmar. São 11 horas e 8 minutinhos. Tiagão, me acompanha aqui rapidinho, Márcia. Vai lá, pode ir lá. Vou trazer você aqui na Copa do Agora pra oferecer esse bolo de leite ninho. É um bolo ou uma torta? É um bolo de leite ninho aqui, oferecido pela Doce Torta. Ó, grande beijo a todos aí da Doce Torta. Uma boa segunda-feira pra você, ô aí, seu xalão, toda a sua equipe que sempre está com a gente. É um bolo de leite ninho, né, aqui da Doce Torta. E pra você de casa, você pode participar. É do nosso Agora premiado, né? Nosso Agora premiado oferece aqui sempre coisa boa. E temos aqui esse bolo de leite ninho. Você vai ligar pro 3307-3951 ou 3307-3952. Não vai dizer alô, você vai falar Doce Torta. Essa é a nossa dica, viu, gente? Você que acompanha aqui nessa segunda-feira, 13 de junho. Olha aqui, ó. Que delícia veio pro nosso Agora premiado de hoje pra deixar a sua vida assim, ó. Ó, docinha, docinha, com cheiro bom de bolo de leite ninho aqui oferecido pela Doce Torta, né, Marcinha? Pronto. E olha só, na sexta-feira a gente trouxe aí muita premiação. Foi uma sexta-feira especial, já curtindo aí a véspera do Dia dos Namorados. E a gente vai trazer pra você agora as fotos do pessoal que veio buscar a premiação. Nós tivemos cartões presentes lá da Carol Build Center. Tivemos uma sexta com produtos da Carol Build Center. E a gente vai pedir a primeira foto. Coloca aqui do Jesus Mar, Fábio e a Fátima lá do... A festa dos namorados. Bairro Braga Mendes. Olha aí, ó. A melhor foto. A gente pediu a melhor foto. Olha que legal aí, ó. Olha só que show. Que clima legal aí, ó. Isso é uma praia, deve ser praia da lua por ali. É, parece. Praia da lua, é, parece. Muito bom. Eita, paga cera. E agora, que coragem, hein? Essa aqui é Jesus Mar, Fábio e a Fátima. Você tinha coragem mais de colocar a cobra no pescoço? Não, não. Não. Ver cada macaco no seu galho, cada bicho na sua área. Olha mais um casal. E eles vieram receber aqui, olha, um cartão presente. Ah, tá aqui, eles vieram. Postaram a foto com a cobra no pescoço da jovem lá, né? E ganharam um cartão presente lá da Carol Build Center. Um grande beijo com a Carol Nascimento, viu? Lembrando que eles não vão levar a cobra, né? Não, não levem a cobra lá pra Carol, por favor. Fiquem em casa. Passa como vocês vieram aqui, sem a cobra presente. É, próxima ganhadora, quem é a volta? Vamos ver? Carla Cristina, tá ali, ó, na tela. Tá ali, a Carla Cristina e o Joel. Carla Cristina. Tá aí, ó. Eita, só fizeram fotos aí desse final de semana pro Cuxa Caipira. Carla Cristina e Joel, do bairro Santa e Telvina, também ganharam um cartão presente. Cadê eles recebendo? Olha aí, ó. Aqui, ó. Vieram receber. Olha aí, rapaz, muito despojado. O que importa é o amor. Isso é o que importa, é o amor. E o bacana é as pessoas participando, né? Enviaram as fotos aí e ganharam os prêmios aí e tal. É, e tem que vir buscar, né? Porque o negócio é que tem gente que manda foto, ganha e não vem buscar. Tem que vir buscar. Quem vem buscar, a gente faz a prestação de contas e mostra pra você que tem do outro lado. Quem é o próximo ganhador é Irinei Rodrigues e Aldinei, do bairro Nova Esperança. Cadê? Irinei Rodrigues. Ganharam um cartão presente e acessou esses dois aqui de novo? Ah, essa que foi a melhor foto. A gente mostrou a outra foto do Jesus Mar e da Fátima e a melhor foto foi desses dois, que é do Aldinei e da Irinei. Exatamente, a seleção por ordem das melhores fotos, né? Exatamente, eles ganharam tanto o cartão presente quanto a cesta com o produto. Rolou um beijinho aqui no Agora, que o Agora tem esse clima romântico, né? Nem vi, poxa vida. Legal, parabéns, parabéns. Levaram grandes prêmios na sexta-feira. Ó, nesse clima romântico você de casa pode participar do nosso Agora Vai, que é o nosso quadro de romance, o nosso quadro de namoro. Tá aí o nosso telefone, ó, 991-537-959, o Josemar, que é o nosso 24 horas no WhatsApp. Organizer Media. Não é que ele não faça nada, é que ele tem que ficar lá no WhatsApp. O trabalho dele é esse, minha gente. Eu sei que você desde casa queria muito um trabalho de ficar o tempo todo no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Ô, Josemar, olha pra cá. Olha aí, Jô. Oh! Jô, que estava lá na Agora É Festa fazendo todo ali o back do Agora É Festa, estava dançando, né? Eu vi, na hora que eu desci naquela hora do palco lá, eu vi realmente o Josemar com a perninha assim, ó. Meio tímido. Ele estava assim com a perninha, o Josemar. Meio tímido. É uma dor que ele estava sentindo. Não era dor, não. Ele estava dançando. Ele estava dançando. Não sei, não, era não. Ele estava ali curtindo. Então o Thiago está dizendo que ele ficou com fome? Não, está com fome não. Ele comeu a pizza toda? Ele comeu bastante lá. Teve muita pizza, viu? Não deixou pizza pra gente. Vamos pro intervalo? Vamos rapidinho pro intervalo, porque agora tem muito mais, né? Já tem foto do WhatsApp aí? Quais imagens do Agora é Festa? Você que foi na Itaúba. E a gente também, né, Marcinha? A gente também estava lá. Ó, bombado. Você que está acompanhando as imagens. A gente volta já. Vai balançar, vai balançar. É muito swing, é muita pressão. Ei! Ela bebeu demais. Ela tá sentindo. A gente viu isso. Eita! Ei! Eita! Tchau! Eita! 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 Eita!